Digitei seu número do telefone Um homem que é dono do Maranhão, do Pará, do Maranhão e tem redenção em tudo Tá chamando o pai, atende, por favor Tá chamando o pai, só quero seu amor Chamou mais uma vez, será que ela ouviu? Chamou, 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 caí É isso que eu sou pra sua vida Chamadas tão atendidas E todas as lembranças já de vidas Foram esquecidas Chamou, chamou, até dar ocupado Que você é apaixonada e do outro lado Chamou, chamou, até dar ocupado Que você é apaixonada e do outro lado Tá chamando o pai, atende, por favor Tá chamando o pai, só quero seu amor Chamou mais uma vez, será que ela ouviu? Chamou, 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 caiu É isso que eu sou pra sua vida É isso que eu sou pra sua vida Chamadas tão atendidas E todas as lembranças já de vidas Foram esquecidas Chamou, chamou, até dar ocupado E você é apaixonada e do outro lado Chamou, chamou, até dar ocupado E você é apaixonada e do outro lado Chamou, chamou, até dar ocupado E você é apaixonada e do outro lado Chamou, chamou, até dar ocupado Chamou, chamou, até dar ocupado E você é apaixonada e do outro lado Chamou, chamou, até dar ocupado Obrigado.